Muitos se contentam achando que é normal o cabelo sofrer com o verão. Não é normal. Existem inúmeros produtos que podem reverter essa situação. Normal sim, ir à praia, pegar sol, ficar exposto ao vento, mas tudo é possível para que o cabelo continue saudável, Mendes? Com certeza, com certeza. O verão chegando, a gente sabe que os cuidados têm que aumentar, principalmente os cabelos quimicamente processados. Muitas pessoas falam, Susan, eu vou deixar para cuidar do cabelo quando eu voltar. Realmente é um erro, porque se você prepara o cabelo para enfrentar o verão, quando você volta, os danos são menores, o investimento é menor também. Muito bem. Bom, aqui até o Mendes separou alguns produtos, ou seja, você não precisa estar o tempo inteiro em salão de beleza cuidando deles. Não, em casa mesmo, isso é possível. Existem de inúmeras e inúmeras marcas. Aqui a gente só vai exemplificar um pouquinho. Inclusive, assim, Mendes, o pessoal vai à praia. Já no ir à praia, os raios OVA, o VB, também acabam danificando os fios de cabelo. Não é simplesmente a pele. Não, com certeza. E hoje nós temos os protetores para o cabelo, né? Protetor solar para o cabelo. Exemplo, esse produto aqui, como vocês podem ver, é um sprayzinho, tá? Ele é aplicado, na realidade, eu sempre aconselho aplicar com o cabelo um pouco úmido. Por quê? Porque nós já vamos reter a umidade da própria água junto com o olhinho. É super simples, pega nas pontas, não precisa de uma proximidade muito grande do fio, para não haver um peso e uma oleosidade excessiva. E você só borrifa um pouco e distribui. Isso, como você pode ver, ele já dá um brilho diferente. Por quê? Porque ele já entra no fio para criar a proteção. Com um protetor solar como este, você vai poder entrar na piscina, entrar no mar. E um detalhe muito importante. Quando você usa para proteger a piscina, você evita, principalmente nos cabelos descoloridos, aquele esverdeado desagradável que o cloro deixa. Você já cria uma proteção no fio para que o sintoma do cloro não permaneça no fio. E você, obviamente, tem que fazer uma limpeza de cor depois. Bom, proteger os fios ali para a praia, para a piscina, ou simplesmente o fato de estar saindo na rua, também exige essa proteção, assim como a gente fala sempre de óculos de sol. Falamos de protetor solar, a mesma coisa, protetor para os fios. O que mais, Mendes? Acabou a exposição ao sol. Terminou a tua tarde de praia, de piscina. Vai usar um shampoo também próprio, que esses shampoos também. Eles já têm protetores que vão reidratar, além de fazer a limpeza. Vai fazer a retirada do produto anterior que nós passamos. E logo em seguida vai entrar com um condicionador, onde vai fazer o amaciamento dos fios, para que eles fiquem sedosos, brilhosos. E uma vez por semana, usar uma máscara. E aí, assim, quem não assistiu o programa passado, que a gente falou sobre como lavar, a forma correta, vale lembrar que o condicionador tem que tirar tudo, nada de deixar um pouquinho, porque acha que aí vai hidratar mais. Exatamente, porque isso pode acarretar uma situação ao contrário, né? Uma vez por semana, por que que eu falo? Uma vez por semana, no mínimo, você fazer uma hidratação com máscara. Porque é quando você vai estar reestruturando. Você não vai estar só condicionando. Porque o condicionador, ele só vai amaciar os fios, vai fazer com que o cabelo fique macio e sedoso. Mas ele não tem o poder de reestruturar esse fio. E no caso da máscara com protetor solar, também depois, por exemplo, a pessoa sai à rua, já vai estar protegido o cabelo. Mesmo retirando tudo depois na água. Ou seja, o efeito, ele faz a hora que passa. Ele permanece, porque ele está criando a reestruturação desse fio. E, muito importante, essas linhas, geralmente, elas vêm completas, né? É shampoo, condicionador, máscara e o protetor solar. Quando se usa uma linha assim, você pega o mesmo princípio ativo. Então, você vai potencializar o efeito. Claro que nada impede que você possa juntar com um óleo de argã, que é muito bom. Que você possa estar diversificando os produtos. Nada impede, não é que vai causar problema. O princípio ativo é muito importante para quê? Quando você retorna da sua temporada de verão, o cabelo está hiper saudável. O cabelo não precisa aquele desespero de estar cortando aquelas pontas enormes, que quem gosta de cabelo longo odeia cortar, mas que a exposição ao sol realmente vai fazer com que o cabelo fique mais poroso, as pontas ficam duplas e, geralmente, a gente tem que tirar um pouco mais. Com esses cuidados, isso é evitado.